Música Olá galerinha No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi galerinha Pra fazer um vídeo muito legal que é Slime com 3 cores Eu não gosto desse vídeo Por que? Porque minha cor de slime fica linda Aí depois eu tenho que misturar 3 cores Gente, olha E acaba com a cor do slime É, mas como eu sou muito sortuda Eu vou pegar o que? Rosa, roxo, turquesa Ah, laranja Decidiu as cores que ela vai pegar E as cores tipo verde, laranja e amarelo Vai ficar pra minha mãe É, mas verde, laranja e amarelo vai dar azul Minha slime vai ficar linda É, porque verde É verde e amarelo dá azul Laranja é parecido Peraí Peguei O laranja vai estragar Então vamos parar de enrolação, Dudinha Porque eu estou louca pra fazer slime Porque eu amo fazer slime E se vocês também gostam de fazer slime Gostam de vídeo assim Já vai deixando muitos likes Se inscrever no meu canal Caso você não ser inscrito E também não esqueça de se inscrever no canal da minha mãe Se vocês querem que ela crie um canal Que eu não tenho ainda Ela insistiu nessa história de canal Mas antes de se inscrever no meu canal Vem se inscrever no canal da Duda Pra gente chegar a Hashtag 3 milhões de abelhinhas Vem fazer parte da família Ferrão Vem ser uma abelhinha Vem ser um zangão Vamos fazer uma dancinha Enquanto ele se inscreve E é isso Já se inscreveu? Já é uma abelhinha? Já é um zangão? Ah, então agora você faz parte aqui da família Ferrão Se inscreveu Bora A gente vai sortear de olhos vendados Opa Vendados 3 cores correntes Ponto, peguei essas 3 São 3 aqui? Isso Peguei essas 3 Nossa, cor ruim Vamos E eu vou ter que fazer Vou fazer uma slime Depois vou separar ela em 3 partes Botar os correntes E depois misturar tudo Pra no final ver como vai ficar a cor Eu tô com medo E eu tô adorando Então vamos lá, Ludinha Coloca a sua venda Pra você escolher logo Seus... Seus cores Começa com você ou comigo? Vamos fazer a slime Depois a gente tira Pra eu ficar curioso Qual vai ser as cores Que a gente vai tirar? Então tá bom Então vamos lá Vou colocar os correntes aqui de lado Quando a gente falar já Vai aparecer aqui Os materiais de slime Então 1, 2, 3 E já Agora é só a gente escolher Qual slime a gente quer fazer Ludinha, qual slime você vai escolher fazer? Cola clear Ou cola branca? Eu coloquei pra Se minha mãe quiser usar Transparente ou a branca A gente poder escolher Eu vou misturar as duas Pra tentar fazer uma gloss Hum, que abusada Então eu vou só na clear Vou colocar primeiro Porque eu amo slime clear Mas se misturar 3 cores Vai dar certo na clear? Vai Ela vai ficar tipo Mas na clear Se você quiser uma cor tipo Ih não Vou colocar a lá branca Eu tenho corante beige Que são cores pastéis Então se você colocar bastante na clear Acaba que ela vai ficar Uma cor forte Nossa meu Deus Coloquei demais Eu sou evaporada Olha gente Ai ficou muito bonito Olha mãe Parece uma água viva Sei lá Cadê? Olha isso Olha que engraçado Que ficou dela Acho que não vai dar pra vocês verem não Mas ficou engraçado Ficou Depois quando mistura Fica bom Eu vou colocar Espuma de barbear Gente Porque eu misturei As duas colores Porque eu quero fazer uma gloss Olha isso Como fica meio que refletindo Tá vendo? Vou colocar um pouquinho De hidratante Agora chegou a minha vez Olha que lindo Mãe que fica Meio que refletindo É Pra fazer uma gloss slime Gente Eu vou colocar hidratante E vou misturar por enquanto Vamos ver como é que vai ficar Pra deixar mais glossy Eu quero a minha bem fofinha Eu gostei Que bonito Vou colocar um pouquinho de espuma Só um pouquinho Ai meu Deus Eu já estou com a minha base pronta Com a sua base Agora eu estou com medo de botar Ai mãe a minha está ativando Olha isso E eu só coloquei espuma Eu estou com medo De colocar o glitter Porque eu não sei qual cor eu vou tirar Mas se eu colocar glitter Prata ou dourado Combina com tudo Combina com tudo Né? Mas eu sou abusada Eu não vou botar nem prata nem dourado Eu vou botar glitter rosa Se a pessoa não tira o verde Se a pessoa não tira o verde Galerinha Então Glitter rosa Meu Deus Eu gosto de glitter Sou glitterinada Ai que lindo esse glitter Tudo lindo Agora eu vou Nossa Eu vou colocar Olha que lindo Gente agora eu tenho que rezar Para tirar uma cor Que combine com glitter rosa Porque eu não ia Isso é muito básico Eu botar glitter dourado E glitter prata A gente tem que arriscar Ela vai arriscar também? Olha que lindo mãe Esse é prata com as cores Tipo eles são Ela não quis arriscar Vocês viram? Não Gente esse glitter Ele tipo Ele é prata Só que ele tem Uns pontinhos com todas as cores Coisa mais linda Olha isso Coisa mais linda Muito lindo Que ficou O meu Eu já misturei Então tá todo cheio De glitterzinhos Rosa Então agora a gente vai Ativar as slimes E mãe você decidiu Fazer que tipo de slime O meu é fluff O meu é um gloss É uma gloss Então vamos ativar a slime Daqui a pouco a gente volta Dudinha com a slime já pronta Sim vamos lá Galerinha as slimes As bases As bases De nossos slimes Mas a minha base Deu errado Por que que deu errado? Porque eu fui limiter De colocar O tal Da purpurina Rosa E a slime Já ficou Na cor rosa Eu coloquei Ou seja Se eu botar mais 3 cores de corante Vai ficar horrível Ah da amiguinha Tá toda branquinha Toda direitinha A minha tá rosona Eu achei que ela não ia da cor Gente E a minha Eu deixei ela mais Até durinha Que vocês podem perceber Que ela tá mais durinha Porque o corante amolece A da amiguinha Não A da amiguinha Já tá molinha A da amiguinha Mas eu posso ativar de novo Não Ativar Pode ativar de novo Tá Não acaba com a minha amiguinha Não Eu coloquei glitter Prata E dele tem tipo uns pontinhos Já tô pronta Dos outros glitters Muito bom Vai você começa então Calma aí Pode Não Mas você põe sua venda também Porque você não sabia O que eu tirei Ah Você tá achando Que vai ser fácil Sorteia Põe sua venda Não Sorteia primeiro Aqui o pote O pote tá vazio Só tem três cores Pode me dar as outras cores Ó Ó Vou dar você boa Vou embaralhar tudo Porque você tirou as cores Que você queria Eu não tô enxergando Nem respirando Uma Duas Três Minhas três cores Tá aqui Com mais o rosa Ou seja Eu tenho quatro cores Ai para Eu tô com medo Tira a venda Verde Verde Uh 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 Ela só tem cor boa agora Deixa eu tirar Tudo baby Verde baby Rosa baby E amarelo baby Com mais um rosa Então O meu rosa Ai vai ficar linda A minha slime Vai Certeza Quero essa Eu quero essa Cadê As coisas que eu queria Meu Deus Cadê Gente Eu não tô olhando Juro mãe Eu não olhei Te juro Eu não olhei Eu tô muito feliz Tô muito feliz Eu não vou conseguir Separar em três cores Porque primeiro Eu coloquei o gel rosa Já tá tudo rosão Segundo Que eu fiz uma slime pequena A amiguinha foi esperta Fez logo um slimeão E botou a base branca Então vamos lá Começa aí Você vai ter que juntar E depois eu vou ter que misturar Então vamos ver o que vai dar E vocês aí E votem aqui embaixo Aqui embaixo Porque graças a Deus E o YouTube Liberou os clubes E o YouTube Valeu YouTube Valeu YouTube não Certo Eu sempre vou conversar com vocês Verdade Então agora vocês coloquem aí embaixo nos comentários Qual slime você achou que ficou mais bonito Ó Vou abrir aqui Ah tem que abrir aí Por isso que eu tô apertando E o negócio não sai Galerinha eu tô muito feliz Eu peguei as cores que eu queria As cores que eu queria Que é turquesa Rosa cereja E violeta Galerinha eu não tô nada feliz Porque a minha slime já tem cor Então eu não sou três cores Eu sou quatro cores Eu peguei o verde Peguei o rosa E peguei o amarelo Tudo baby Coloca aí qual slime Você vai achar mais bonito Por favor Vota em mim Porque eu sem querer Coloquei o corante O corante não Coloquei o Corante O glitter rosa O glitter rosa E deixou a minha slime rosa Eu tinha que ter uma base branca Pra fazer uma cor só Agora eu tô com quatro cores Mas vamos lá Vamos ver que cor vai sair Gente Vota em mim Porque eu fui esperto Coloquei o glitter prato E como eu fiz Uma slime pequenininha Eu vou misturar tudo junto Como é que você vai fazer Duda Eu vou separar Verde Vou começar pela turquesa Aqui galerinha Minhas três cores A azul A rosa E a amarela Três milhões De abelhinhas e zangões Então vamos ver O que vai dar essa cor Olha aqui a minha Gente Que coisa mais linda A da Duda Nossa a Duda tá perda Pronto Vou colocar o rosa cereja Pronto E agora eu vou misturar Olha que rosa mais lindo galerinha Ficou lindo Pronto E agora vamos pro violê Bonito Olha Gente Olha essas cores Olha esse turquesa Este rosa E olha esse violeta Gente Nossa Sério Vota em mim Porque eu já sei que eu vou ganhar Porque as estrelas estão muito perfeitas Olha isso Ficou lindo mesmo Gente Eu tô encantada Olha as cores que está aqui ainda Que eu vou misturar Então Duda Vamos misturar junto Agora pausa o vídeo E coloque aqui nos comentários Qual a cor que você acha Que vai ficar a minha slime E qual a cor que você acha Que vai ficar a slime da Duda Mas não vale avançar o vídeo A gente vai dar coraçãozinho Quem acertar as cores Sim Então vamos lá Duda Um, dois, três e já Vamos misturar isso Olha Eu vou fazer assim Olha Vou fazer tipo um Uma Um cocôzinho Que vai ficar bonito Olha que lindo Gente Tem Coisa mais linda Que vai ficar Olha Opa Este Meu Deus Ficou perfeito Olha esta Olha o meu Ficou lindo Olha que perfeição Olha Que coisa mais linda Gente Olha O slime ficou toda molendo Olha Está muito lindo Olha 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 Que coisa mais linda Está parecendo uma lama Gente Olha 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 O meu Coisa mais linda Que ficou Olha 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 Que coisa linda Gente Está um espetáculo Parece Uma lama Ambulante O meu Ficou Este roxo Coisa mais linda Olha Este roxo Gente E como eu ainda não terminei de misturar Ainda dá para ver que tem uma parte meio rosinha De gestão galaxial Coisa mais linda Menina O meu ficou uma lama Gente Amiga É o clássico slime Que não deu certo Para o slime que deu certo Levanta aí amiguinha Aqui Vou levantar o meu Mais uma coisa O meu ficou duro O corante deixou o dela duro E o meu ficou mole Olha isso Acabou com o meu slime Olha lá Aqui Dois mil anos depois Consegui reativar A minha cocôzinha E a minha Eu já amolaci ela Ó Ela ficou bem boa agora Eu gostei dela A cor também ficou maravilhosa Parece uma galáxia Nós vamos para as categorias Duda Sim vamos A primeira categoria é a cor Não é o clique Não é a cor Ai então tá a cor Então aqui galerinha A minha tá assim ó Um marrom lindo maravilhoso Parece uma Nutella Com glitter rosa Com glitter rosa Mas é o que esse glitter rosa Olha tá muito bonito ele Tá vendo Olha que lindo E a minha é roxa Que parece uma galáxia Cheia de estrelinhas Lindas e perfeitas E maravilhosas Eu acho que o da Duda não tá muito bonito não Eu acho que aqui ó A minha tá muito mais bonita Se você quiser botar na minha Tá muito mais bonita que o da Duda Você repensa? Não Não tem Eu tenho que puxar a sardinha Pra minha slime né Então gente Bolha a minha faz A minha também faz Mas a minha durou A minha durou A sua não durou Ai eu grudei E grudou em tudo também Mas tá bom Não tem problema Mas eu fiz a bolha Olha gente O importante é fazer Não A bolha tem que fazer e durar Que absurdo A minha durou Olha tá durando Viu Que absurdo isso Agora você tem que fazer uma e durar Não durou nada Não durou nada Mãe Mas fez Pronto Bolha a minha fez Eu acho que não gente Então a minha fez bolha Perfeito Uma bolha enorme Como vocês viram A minha também fez Mas o que? Vamos pra terceira categoria Pode ser o clique? Pode Então vamos lá Você começa Perfeito meu clique Verdade Desligo o alto falante Ela ligou ali o celular Com barulho de clique Pronto Faz no meu amiguinho Por favor Não faz Não pode fazer Dá ponto pra concorrente Não pode Dá ponto pra concorrente Voltei Agora vamos pro babão pop Mãe Tá vendo? Vamos Claro Vai Faz babão pop aí Pera aí Que não deu certo Tem três chances Três chances Vai Duda Faz o seu Não quer fazer o último não? Não Obrigada Ó E agora Minha outra Tá bom amiguinha Você já acabou com a minha slime Agora vamos para Não Não vou mais categoria nenhuma Que eu já fiquei revoltada Ela já conseguiu arrasar com a minha slime A minha slime é essa Se vocês gostam de mim Votem em mim por favor Que vocês viram o sacrifício que eu fiz Não consegui ter a base branca Minha base ficou rosa Tirei umas cores horríveis E ficou esse Essa slime caganeira Mas se vocês gostam de mim Por favor Votem em mim Por consideração Tá? Por gosto Não pela slime Por gosto da titia Roberta Pronto Agora faz suas considerações finais Gente Porque sua slime já fala por ela sozinha Gente A minha slime Ela ficou muito boa E se vocês gostaram Se vocês queriam ter ela Na casa de vocês Tem que deixar muito like Tá bom? Deixa muito like Comenta aí Hashtag A slime da Duda Tá melhor E é isso Eu não fico comprando bota Igual a minha mãe não Gente Mas vocês viram Que a culpa não foi minha Minha slime ficou Igual um cocôzinho de neném Quando eu botei os negócios Não sei o que aconteceu Ficou muito mole Mas a dela ficou muito dura E ela voltou a melhorar A minha não tá melhorando Então galerinha Minha mãe ficou super feliz Com a slime dela Perfeita Olha isso gente Olha Olha a slime gente Mãe Dá um nome pra sua slime Cocô A minha vai ser galáxia Não Pra ficar mais bonitinho Cocôzinho Nossa gente Eu amei O nome tá muito lindo Mãe Não Cocô Pra ficar mais bonitinho Cocôzinho Tá horrível Não tenho nem o que falar Pra poder elogiar A minha slime Tá muito ruim Tá muito feio Vote na slime da Duda Porque tá muito melhor Do que a minha Mas se você gosta de mim Em consideração Eu ter tentado fazer slime Põe aí Hashtag Timi Tia Roberta Hashtag Duda ganhou Porque a minha gente Tá muito melhor Olha vocês viram O tamanho da bolha Que ela fez Até o flip Que faz Ó Ó Ó Ó Tá vendo Não precisa mais humilhar Então galerinha Se vocês gostam desse tipo de vídeo Que uma slime fica muito boa E a outra fica horrível Deixe muito like Se inscreva aqui no canal Da Duda Se você não é inscrito E também não esqueça De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da inscrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que assistem Essa família maluca E tchau Tchau Até os nossos vídeos Tchau 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 Tchau